Olá amigos e amigas, boa tarde. Oi gente, boa tarde. Um tiroteio matou um idoso que estava internado em um hospital. O confronto foi entre policiais e bandidos no morro do Gurijica. Suzy Faria já está chegando ao vivo aqui com a gente. Suzy está acompanhando essa história desde o fim de semana. Minha amiga, o tiro atravessou a parede do hospital e atingiu esse idoso na cabeça. Boa tarde pra você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge e amigos do TN. Exatamente. Teria sido disparado lá do alto do morro para a lateral ali daquela parte aqui desse complexo hospitalar atingindo o idoso de 68 anos na cabeça. Ele estava deitado. O idoso é acamado há dois anos, desde que ele sofreu um AVC hemorrágico e estava se recuperando. Daniel Ribeiro Campos Silva acabou tendo morte instantânea. E olha, Bruna, você falou sobre a questão de a gente atualizar informações. Daqui a pouco eu volto com mais, porque nós acompanhamos com exclusividade o trabalho da perícia lá em cima do morro, viu? E eu vou falar o que eles acharam lá em cima. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. Valeu, Suzy. Obrigado. Olha, pelo menos, gente, três prédios ficaram com marcas de tiros após esse confronto aí também. Moradores ficaram assustados em meio ao fogo cruzado. Os prédios atingidos ficam no bairro Bento Ferreira, perto ali do local do tiroteio. Exatamente. A gente está acompanhando toda essa situação. Suzy falou agora há pouco, né, sobre a morte desse idoso, o seu Daniel. Ele foi enterrado, gente. Agora há pouco, esse idoso que foi atingido por uma bala perdida durante esse tiroteio, durante esse confronto ali na região de Gurujica. Vanusa Santana acompanhou a despedida triste, também um momento de revolta dos familiares e fala ao vivo com a gente agora. Vanusa, acho que Vanusa está ajustando ali o microfone para dar os detalhes dessa despedida. Vanusa conversou com a filha também desse idoso. Daqui a pouquinho a gente conversa com a Vanusa, então. Vamos falar agora, então, com o Luciano, porque a Secretaria de Segurança já tem uma... anunciou, pelo menos, que já tem uma estratégia para a região, né, Luciano? Exatamente, meu amigo. Boa tarde para você, para a Bruna, para todos que nos assistem. A gente está aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública, em Vitória. E daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo numa entrevista com o secretário Alexandre Ramalho. Ele vai dar os detalhes para a gente sobre como estão as investigações desse crime. Já, já eu volto. Então, assunto extremamente importante. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com a nossa equipe sobre esse assunto. Agora, no TN1, a gente vai falar também que na Serra, gente, quem estacionar em local proibido pode ser multado pelas câmeras. É isso mesmo. É que depois dos alertas, dos agentes de trânsito que ficam ali do vídeo monitoramento, acompanhando tudo pelas telas, já podem aplicar a multa, viu? Já, já você vai saber os detalhes. Olha, uma briga por causa de uma pipa terminou em agressão. Tainara, teve corte profundo aí na cabeça da vítima, não é isso, minha amiga? Exato, Jorge. Um corte profundo em um domingo, que tinha tudo para ser tranquilo na vida de duas famílias, mas que acabou aí neste caso. Nós temos imagem de um menino pegando um pedaço de madeira e desferindo contra a cabeça de um outro homem. Essa história a gente vai conferir melhor daqui a pouco, mas tudo teria sido por conta de uma pipa. Jorge, Bruna. Tá certo, Tainara. Obrigada pelas informações. A imagem é impressionante. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Olha, a procura por Maria Vitória. A adolescente está desaparecida há 12 dias, gente. Ela recebeu uma mensagem pelo celular para ir até uma distribuidora de bebidas com uma amiga, mas não voltou mais. Uma angústia compartilhada com mais de 40 famílias que registram aí todo mês o sumiço de alguém. Daqui a pouquinho os detalhes. E vamos falar também uma entrevista exclusiva com a professora que fez um ensaio sensual, tá, gente? A Rosana falou com o TN, tá? Ela foi denunciada ao Conselho de Ética do IFES de Santa Tereza, onde ela trabalha. A professora faz vídeos e fotos sensuais em plataformas de conteúdo adulto e dá aulas de biologia. O caso aí ganhou repercussão no fim de semana, provavelmente você deve ter visto aí no celular. A gente conversou com a Rosana e a gente quer saber a sua opinião. Manda pra gente. Tá certo ou tá errado? 997-92-2530. 997-92-2530. A gente volta já já. Estamos de volta agora, meio-dia. Sete, um idoso foi assassinado dentro de um hospital em Vitória. Ele estava internado quando foi vítima, gente, de uma bala perdida. Olha essa situação. É um caso muito triste. A gente está acompanhando já aqui as imagens do idoso. Imagens que foram feitas um dia antes dessa tragédia, né, gente? O tiro partiu de um confronto entre a polícia militar e bandidos no Morro do Gurijica. Os disparos atingiram também vidraças de um carro. Um desespero total ali naquela região. Um veículo também foi incendiado. O tiroteio entre policiais militares e traficantes aconteceu durante a madrugada de domingo no Morro do Gurijica, em Vitória, e levou desespero aos moradores. Foi muito tiro, muito tiro mesmo. Acordou todo mundo, todo mundo assustado, a gente ficou medo de casa. Tem um toque de recolher, pediram pra ninguém sair de casa, né? Então, assim, a gente está à mercê desse poder paralelo que, infelizmente, vem dominando cada vez mais e a gente fica coado, morador, né? Foi uma madrugada de terror. Assim, em muito tempo morando aqui, nunca tinha visto uma coisa dessa. A gente tem que sair da cama com as crianças pra poder estar se jogando no chão, pra poder... nada de ruim estar acontecendo. Foi um terror. Meu filho não conseguiu dormir, ficou a noite toda acordado e querendo dormir com a mão no ouvido. Foi uma madrugada de terror. Parecia que estava dentro de casa, os tiros eram muitos. O confronto se concentrou nessa parte, num cruzamento, onde bem no meio fica um complexo hospitalar, formado por várias unidades de saúde particulares. O local foi usado pelos militares para se abrigarem, se protegendo dos disparos que vinham lá do morro. Na troca de tiros, as consequências. O que causou desespero para uns, levou luto para outros. Os disparos fizeram uma vítima inocente. Foram tantos os tiros disparados ontem de madrugada, desse morro aqui, o Gurijica, que um dos disparos acabou atingindo a parede desse complexo hospitalar que fica aqui na Leitão da Silva. O tiro atingiu o quinto andar, atravessou a parede e acabou acertando a cabeça de um paciente. Um homem de 68 anos que estava aqui internado, se recuperando de um AVC hemorrágico. A morte do paciente foi instantânea. A princípio ninguém acreditou, parecia uma pegadinha. Este médico eu não o conheço. Ele conversou com a minha nora e falou que o pai dela foi vítima de uma bala perdida, disparada do morro de Gurijica. Dona Jeruz é sogra de uma das filhas do idoso. Ela conta que o hospital acionou a família logo que o fato aconteceu. Ao chegarem no hospital, além da tristeza pela notícia da morte do pai, uma das filhas, para entrar na unidade, ainda enfrentou o tiroteio, que às quatro horas da manhã ainda continuava. Quando ela chegou ali na Leitão da Silva, ela viu dezenas de viaturas, ainda um intenso tiroteio. O modo como o idoso morreu revolta a família. Dona Jeruz, por exemplo, quer saber como um projetil conseguiu atravessar a parede. Ela, que é perita aposentada, quer detalhes do hospital sobre o material usado na construção da parede. Tem que ser feito alvenaria, tem que se colocar placa de aço ali naquelas paredes. A senhora está querendo questionar como que um tiro atravessa tão facilmente a parede e atinge uma pessoa. Exatamente. Como a DHPP, os colegas de lá, disseram. Para atravessar ali, é porque certamente ali a parede é da Iol. Enquanto a família tenta entender o que aconteceu, a polícia militar intensificou o patrulhamento no domingo na região. Ao redor do hospital, o resultado desse intenso tiroteio pode ainda ser visto no carro perfurado por tiros, local onde a polícia militar estava. O veículo estava estacionado na lateral da rua de acesso ao bairro Gurijica. A janela de um material de construção também foi atingida. O projetil ainda estava no lugar. Quando eu fui abrir a porta, eu vi um tiro que acertou o vidro do estabelecimento. Infelizmente, a gente fica aqui à mercê disso aí. São casos que você está aqui embaixo, pode vir um tiro. Você vai fazer entrega também a mesma coisa, a insegurança total. Na Avenida Leitão da Silva, os tiros ainda atingiram as vidraças de uma grande loja que fica do outro lado da rua. Quebrou o vidro de uma das vitrines e de uma janela que fica no alto. Os moradores, dali ao redor, recolheram da Avenida Leitão da Silva diversas cápsulas. E até essa armadilha de pregos. Suspeita-se que teria sido lançada na pista por traficantes para furar os pneus das viaturas e assim atrapalhar a atenção da polícia militar. Além do combate armado, um grupo incendiou este veículo, que estava estacionado na rua Carlos Alves, outro acesso ao bairro. A suspeita é que tudo tenha começado após a morte de um jovem, que aconteceu por volta das 9 horas da noite, também no bairro Gurujica. Moradores que não quiseram se identificar disseram que o jovem de 16 anos foi morto durante uma abordagem da polícia militar no morro. Pois é, Suzy Faria já está ali em frente ao hospital, onde tudo isso aconteceu. Para atualizar as informações para a gente, Suzy, como é que está o clima por aí? E você acompanhou agora há pouco a perícia da polícia do local onde todo este confronto teria começado. O que você viu por lá, Suzy? É com você. Olha, Bruna, os peritos, junto com alguns policiais da Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de Vitória, estiveram lá em cima, no alto do Morro do Gurujica, na direção de onde teria partido o tiro, que pegou ali naquela parte do hospital, vitimando o senhor Daniel, de 68 anos de idade. Nós acompanhamos os peritos utilizando o detector de metais para encontrar cápsulas, projetis, quaisquer evidências que possam ajudar a determinar qual tipo, por exemplo, de arma, de calibre, que tenha sido usado nesse confronto para furar aquela parede, vitimando o idoso. Vimos também que eles encontraram muitas cápsulas de pistolas. E, inclusive, encontraram também uma caixa, ou seja, caixa de munição. Foi muito tiro, muita munição que foi encontrada por ali. Nós acompanhamos com exclusividade todo o período que eles estiveram. Foram numa mangueira que tem exatamente aqui, o Rony vai tentar mostrar, que fica na direção desse poste. E viram que dali pode ter partido tiro, que atingiu não apenas essa unidade onde o idoso estava, mas todo o redor aqui. Nós mostramos também que há uma maternidade aqui, que fica ali atrás do Rony, que tem cinco furos de tiros ali. E vamos mostrar ainda que a polícia militar, olha, está aqui ao longo da Avenida Leitão da Silva, vocês vão ver que tem uma viatura aqui, ao longo da Avenida Leitão da Silva, também dando segurança, porque a gente sabe que toda vez que tem esse tipo de confronto, as pessoas costumam descer e fazer muita confusão aqui na Leitão da Silva. Os primeiros levantamentos sobre a pessoa que morreu pouco antes de tudo isso começar, é de um rapaz que teria vindo de Aracruz para cá, ele já tem envolvimento com o crime, e lá em Aracruz, suspeita-se que ele tenha cometido, tenha participado de uma briga, uma confusão na qual vitimou um deficiente físico. Só para vocês terem ideia. Então, há suspeita aí de que pode ter sido uma ação do próprio tráfico contra esse rapaz, que teriam os traficantes colocados, medo nos moradores para falar que aquilo aconteceu. Foi em decorrência de uma ação policial para criar aí uma cortina de fumaça, encobrindo o que de verdadeiramente aconteceu. Mas tudo isso a gente vai saber depois que a DHPB de Vitória entrar na investigação e trazer aí à luz todos os detalhes dessa situação. Agora, o secretário de Segurança Pública e também o comandante da Polícia Militar já falaram ontem sobre esse assunto, quem esteve conversando com eles foi a nossa repórter Maluela Machado. E aí a gente vai saber quais são as primeiras informações passadas pela Cúpula da Segurança. Vamos acompanhar a matéria. A morte de Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, de 16 anos, por espancamento, deixou alguns moradores de Gurijica, em Vitória, revoltados. Eles alegam que o adolescente foi espancado pela Polícia Militar. O secretário de Segurança do Estado e o comandante da PM dizem que o caso vai ser investigado e não acreditam nessa versão dada por alguns populares. Nós tivemos várias ocorrências no município de Vitória, que culmina primeiro com uma apreensão de certa quantidade de drogas, com dois jovens que correm da polícia e a polícia apreende esse material em Gurijica. Depois nós temos um homicídio em São Cristóvão, um jovem também tentam sequestrá-lo, ele reage, atiram nele com fuzil 556 e pistola. Depois nós temos um espancamento de um jovem de 16 anos que dá entrada no hospital e vem a falecer também do morro de Gurijica. E a partir daí, colocando fogo na leitão da Silva, jogando pregos, tentando atirar fogo em veículos e muitos disparos de arma de fogo. Polícia Militar é acionada, vem para o confronto armado, na entrada do bairro já são recebidos a tiro. É uma situação muito difícil para os nossos policiais, que a vida deles o tempo todo está em risco. De acordo com a Polícia Civil, o tiro foi disparado do alto do morro a uma distância de 33 metros e acabou atingindo a vítima que estava dentro do hospital. Provavelmente o tiro tenha saído de uma pistola. O projetil, ele vem numa linha descendente, do morro para a pista, aproximadamente 33 metros do hospital onde foi vitimado o senhor Daniel. A princípio, o projetil é de uma pistola, pistola numa distância dessa, numa parede de tijolo, de concreto, ele não ultrapassa. Vamos ver se então se trata-se de um fuzil, mas a princípio não. A Polícia Militar reforçou a segurança em torno do hospital. Reforçamos toda aquela região, eles não bloquearam a Avenida Leitão da Silva, mas tocaram tiros intensamente com a Polícia Militar. Nós trouxemos viaturas da região de Carecica, da região de Serra, batalhão de missões especiais. Hoje nós temos o policiamento muito mais reforçado. Nós não estamos policiando somente a Avenida Leitão da Silva, não. Nós estamos subindo atrás desses indivíduos, todos esses morros. Eu estou falando do Jaburu, Jaburuna, Jaburu, estou falando do bairro da Penha, Morro do Macaco. O secretário de Segurança Pública reforça a importância em mudar as leis. O que nós estamos vendo é um abuso, é uma barbaridade. São jovens, mais uma vez, inconsequentes e responsáveis, que não enxergam o emprego formal como forma de vida, família desestruturada, vivem do tráfico e são extremamente violentos. Ou a gente discute segurança pública num fórum muito maior, ou essa carga continuará nos nossos ombros e nós não temos como impedir que essas armas avancem as fronteiras secas do nosso país e cheguem ilegalmente nas mãos desses jovens como se tem chegado. Bruno, eu quero apenas fazer uma correção. Eu falei que o Carlos Eduardo teria participado em Aracruz de uma agressão. Foi no dia 13 de junho e ele teria agredido um jovem de 21 anos com alimentação mental. E logo em seguida ele vem para cá então e acaba ficando lá em cima. A informação também é que em Aracruz ele teria dado um banho nos traficantes de lá. O que significa isso? Teria tirado o dinheiro, não pago aí as contas que devia, então também veio se refugiar aqui em Vitória e acabou do jeito que vocês viram aí. Como eu falei, a perícia que estava lá em cima do morro já desceu, já vai agora para o segundo ponto que é o prédio que foi atingido também pelo tiro, o apartamento no qual o tiro penetrou ali, o apartamento que é no 12º andar. Então a perícia está indo para esse local para fazer também a avaliação e fazer o que o delegado-chefe da Polícia Civil disse, determinar de onde partiu, qual seria o calibre e quem sabe identificar a arma e o autor desse crime. Quem souber, tiver como denunciar, ligue para 181. Jorge e Bruna, são com vocês. Pois é, trabalho importante da polícia que acontece nesse momento ao longo de todo o dia hoje. Obrigada Suzy pelas informações, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. O fato é que o resultado disso tudo foi uma vida inocente perdida, né gente? Então vamos vir para cá que a gente conversa ao vivo agora com a repórter Vanusa Santana, que acompanhou toda a tristeza e a revolta da família do seu Daniel, que deixa aí filha, esposa, deixa toda uma família, né Vanusa? Vítima aí da violência urbana. É com você, boa tarde minha amiga. Muito boa tarde vocês do estúdio, boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Falo ao vivo aqui do cemitério de Maruípe, onde agora há pouco foi sepultado o idoso Daniel, de 68 anos, que foi vítima aí de uma bala perdida no leito de uma clínica de longa permanência. A gente viu, é claro, muita emoção, mas vimos também muita revolta, principalmente por parte das filhas do seu Daniel e outros familiares. Pela primeira vez, uma das filhas que foi até a clínica logo após ser avisada pela direção, conversou com a imprensa, ela disse que está, é claro, muito emocionada com a perda dela e a forma como o pai morreu, ele que já estava ali se recuperando, né, de um acidente vascular cerebral nessa clínica de longa permanência. Mas eles estão revoltados. Justamente agora eles questionam, fazem alguns questionamentos sobre a forma como ele morreu, de onde teria partido, principalmente o tiro que atingiu aí a têmpora, né, a cabeça do seu Daniel, do idoso que estava internado nessa clínica de longa permanência há cerca de dois anos. Vamos acompanhar a fala de uma das filhas, muito emocionada, é claro, agora. Não pegou na janela, pegou na estrutura daquela parede que é muito fina, né, e inicialmente a gente achou até que fosse um tiro de fuzil, mas depois lá na perícia eles já disseram que não, que era um projetil pequeno, então que não era, né, tanto que não nem atravessou a cabeça do meu pai, só pegou de um lado aqui e ficou ali alojadinha. Ele tinha fome, ele tinha fisioterapia e meu pai era ativo, né, ele não andava, não falava, mas ele tinha todos os cuidados, ele era muito bem cuidado, né, tinha médicos, assistência, ele não estava desamparado. Quando eu cheguei lá, minha irmã já tinha chegado uns dois minutos antes e já estava aos prontos, já. O tiroteio continuava? Continuava, continuava. Eu parei no meio da rua e eu até comentei com ele que quando eu cheguei, eu vi os policiais todos escorados, escoltados no vidro. No hospital, eles estavam naquela posição, agachados, andando e se escorando ali. E eu não entendi o que era e ouvindo pipoco, ouvindo... E trocando tiro. E trocando tiro. A gente sempre brincava que ele vivia até 120 anos, tinha, e quando ele falava, ele falava, vocês vão ter que me aturar. Eu falava, é isso aí, pai, a gente vai ter que te aturar. Tinha, ele tinha vida e ele era muito amado. Pois é, né, e a gente recebeu alguns vídeos, viu, Bruna e Jorge, que mostram aí dias antes, né, dessa tragédia ter acontecido, o seu Dauniel aí aparecendo, falando, fazendo fisioterapia. Vamos conferir aí. Aqui, meninas, ó, como é que ele tá bonitão. Nós vamos passear agora, né, seu Daniel? Manda beijinho pra elas, manda beijo. Cadê o bicão? Ó o bicão dele, ó. Vou passear com ele. Pois é, essa é a imagem que as filhas querem guardar, mas, infelizmente, a forma como ele morreu, né, deixa realmente muita revolta aí a ser esclarecida ainda, né, Bruna e Jorge? Com certeza, Vanusa. Obrigada aí pelas informações, viu? Olha, o Luciano Rosetti já tá aqui ao vivo com o secretário de Segurança, Ramalho. Ô, Luciano, eu queria já que você fizesse uma pergunta pra ele, porque a Suzy mostrou agora com exclusividade, exclusividade, não é uma perícia que tava sendo feita lá no local, provavelmente, de onde partiu o tiro que matou o Daniel. O secretário já tem alguma informação, né, sobre isso? Muito bem, passar pro secretário agora essa pergunta. Secretário, só pra gente começar aqui, a gente mostra uma reportagem agora, exclusiva da Suzy, e a gente gostaria de saber, de onde partiu o tiro? Já dá pra saber? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Primeiro, lamentar profundamente o ocorrido, demonstrar a nossa consternação enquanto equipe de governo, a família do senhor Daniel. É um trabalho de perícia, tudo indica que veio do alto do morro pela trajetória e o local que ela atinge, a clínica particular. A nossa polícia militar não subiu o morro naquele momento, porque tecnicamente não era viável, porque poderia colocar, inclusive, outras pessoas em risco. No momento que nós chegamos para o atendimento da ocorrência, nós fomos severamente recebidos com disparo de arma de fogo, tanto que nós temos que mobilizar efetivos de serra, efetivos de cariacica, pra vir no apoio à vitória, e nós estamos ainda discutindo tecnicamente com a perícia que apontará, mediante laudo, essa trajetória e como que esse projétil perfurou essa parede. Agora, é possível também saber o calibre dessa bala? Tudo indica, a princípio, que seja uma pistola, mas a perícia também que vai afirmar, tecnicamente, mediante laudo, com certeza, qual é o calibre dessa arma. E como estão as investigações até o momento? Investigações, caminho na linha de identificar quem realmente efetou esses disparos, contando com o apoio da população, inclusive a população e a comunidade do Jaburu, qualquer informação que tenha, por favor, 181, que é um canal seguro, e que nós dialogamos diretamente com a comunidade. As investigações caminham no sentido de entender o porquê desse movimento, do porquê de tanta violência, e, num outro rumo, a gente discutir. A polícia está hoje colocando a Secretaria de Segurança, convocando e solicitando a participação de outros órgãos, nesse contexto de uma criminalidade juvenil que subjulga hoje a população. É inadmissível que jovens de 14 a 29 anos estejam protagonizando essas cenas violentas, que atingem uma clínica particular. Nós temos vídeos de residências e prédios residenciais também, Bento Ferreira, atingidos. E, naquele momento, fica muito difícil exigir somente a participação da polícia. Então, o fato, lamentavelmente, ocorrer, eu acho que é o momento de nós discutirmos isso de forma interdisciplinar. Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, Direitos Humanos, Poder Legislativo Federal, não dá para um menor de 15, 17 anos ficar atirando de fuzil, e esse cara não tem nenhuma penalidade. Nós precisamos discutir legislação penal nesse país e tirar essa culpa, essa responsabilidade, essa cobrança só do aparato policial. E como é que está a presença da polícia de modo ostensivo lá na região? Desde o dia do episódio, como eu te falei, puxamos efetivo da Serra, efetivo de Cariacica. Ontem ocupamos o morro, na parte alta do morro, ocupamos todas as adjacências da Leitão da Silva, da Marechal Campos, para levar a segurança àquelas comunidades, e as comunidades circundam esse maciço de morros. É um policiamento muito difícil, feito na canela do policial, becos, vielas, longas escadarias, viatura não sobe o morro, mas estamos fazendo a nossa parte, que é partir para cima de criminosos, principalmente traficantes e homicidas, que protagonizam essas cenas de violência. Para tanto, precisamos, mais uma vez, mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, apoio do Poder Legislativo Federal, para que esses indivíduos fiquem presos. Não dá mais para a gente prender um indivíduo com uma pistola, ele pagar uma fiança e ser solto. Não dá mais para a gente prender ele, ser condenado e daqui a pouco ele ser beneficiado pela progressão do regime e já estar no semiaberto. Não dá mais para aguentar as saídinhas de presídio, que a gente vê e percebe toda a data comemorativa. O Brasil precisa acordar que a criminalidade avançou com muita violência e nós precisamos frear isso, senão a coisa realmente vai ficar muito difícil para a atuação das nossas polícias. Todos os dias estamos colocando em risco a vida dos nossos policiais. Somente nos cinco primeiros meses do ano foram 203 ocorrências de confronto armado, ou seja, 203 vezes que a polícia foi atender uma ocorrência para proteger a população, ela foi recebida a tiro por criminosos. Nesses locais já foram presas 111 pessoas desde o início do ano, 29 armas de fogo retiradas de circulação, dessas 29, 26 pistolas. Estamos trabalhando e continuaremos fazendo a nossa parte. Perfeito. Muito obrigado, Coronel Alexandre Ramalho, Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo. Bruna e Jorge, com vocês. Eu, Luciano, obrigado aí pelas informações. Olha só, já vou chegando aqui para cá, perto do Jorge também. Vamos voltar, vamos retornar a falar com a Suzy Faria, porque é o seguinte, ela recebeu imagens exclusivas justamente sobre esse assunto, sobre o ataque de Gurijica. Suzy, minha amiga, é com você. Pois é, Bruna e Jorge, imagens que chegaram agora há pouco, exclusivas, que mostram a movimentação de tudo o que aconteceu aqui na madrugada de domingo. Viaturas da Polícia Militar chegando, fazendo o cerco na região, se preparando aí para entrar no bairro, dando segurança aqui embaixo no hospital. Viaturas também da Guarda Municipal. Imagens que foram cedidas pela empresa Getan Camerite, empresa de segurança integrada, e que faz aí toda a segurança desse local, e que mostra exatamente tudo aquilo que a polícia fez aqui embaixo, no momento em que os tiros eram disparados contra os policiais que estavam aqui na Avenida Leitão da Silva. Essas são apenas algumas amostras, mas no TN2 você vai ver muito mais imagens exclusivas que mostram toda a movimentação nessa área durante o tiroteio. Jorge, Bruna? Está aí, então. Você está acompanhando essas imagens exclusivas. A gente observa que são viaturas da Polícia Militar, tem a presença também ali do BNE, logo após esse ataque, toda a movimentação da polícia ali na região da Leitão da Silva, próximo à Gurijica. Imagens que chegam agora para a gente, dos policiais se organizando ali na tocaia, logo depois desse ataque, que culminou aí na morte de uma pessoa inocente, o seu Daniel, que estava internado ali no hospital, nas proximidades, mas todo o efetivo policial ali, no momento em que esse ataque acontece. Imagens exclusivas chegaram agora para a gente, da presença da Polícia Militar, do Batalhão de Missões Especiais, durante toda essa ação também em Vitória. Suzy, qualquer novidade, você chama a gente aqui, viu minha amiga? Obrigada aí pelas informações. Vamos dar um pouquinho de assunto, gente, porque é o seguinte, um homem morreu e outros dois foram resgatados na lagoa de Jaconé, em Barcelona, na Serra. Os três amigos saíram para um passeio de barco na noite do último sábado, mas a embarcação acabou afundando. Dois conseguiram nadar até uma pequena ilha, no meio da lagoa, e foram resgatados pelos bombeiros. Infelizmente, o outro homem não conseguiu subir até a superfície e se afogou. Por causa da turbidez da água, o corpo dele só foi encontrado na manhã de ontem e foi encaminhado para o DML de Vitória. Olha, gente, uma cabeleireira foi agredida pelo companheiro e não foi a primeira vez. Ele obrigou a mulher a abandonar o trabalho para cuidar da filha. Toda essa violência foi na frente das duas crianças do casal e também de vizinhos. Ela tem 30 anos e uma profissão, cabeleireira, mas há um ano ela foi impedida de trabalhar pelo marido, um catador de caranguejo. O motivo? Ciúmes. Ele fala que eu tenho minha filha para cuidar, eu tenho que cuidar da minha filha, ele está em casa, não precisa se trabalhar. Ele se irrita muito fácil, ele tem uma bipolaridade, ele está muito maravilhoso, no outro dia ele está nervoso, estressado e quer sair, quer fugir e já começa a briga. Sempre vem com uma desculpa para poder arrumar uma briga, para ele querer ser certo e eu querer ser errado. O ciúme doentio do marido desencadeou uma relação abusiva. Há oito anos a mulher convive com o catador e com a violência iminente. Segundo ela, constantemente é agredida, verbal, moral e fisicamente. O policial me pediu meu nome, me pediu o meu documento, tudo, e me pediu meu número de telefone. Nisso que o policial me pediu meu número de telefone, nossa senhora, ele me humilhou na rua, me humilhou, me humilhou, só que ele não chegou a me bater. Nesse domingo, mais um episódio de violência foi registrado na vida da cabeleireira. Dessa vez, ela foi surpreendida aqui, no meio da rua. Ela bebia com algumas amigas quando o marido chegou. Ele não gostou da cena que viu, então ele partiu aqui para cima dela e já determinou que ela fosse para dentro de casa. Lá dentro, na cozinha, os dois iniciaram uma discussão. Ele, muito nervoso, já partiu para cima dela com socos, chutes e empurrões. Estava sentada, bebendo com minhas colegas ontem, ele se irritou, me chamou para vir conversar dentro de casa. E eu fui. Quando eu cheguei ali, na cozinha, a gente começou as agressões. E me deu dois socos aqui, um na cara. Aí, na hora que eu fiquei com raiva, peguei a faca para tentar me defender, fui para cima dele. E ele saiu correndo para a rua, eu fui correndo atrás dele, ele conseguiu pegar a faca de novo. Foi na hora que ele conseguiu me bater de novo, que ele me deu um soco na boca e um soco na bochecha. Toda a violência foi na frente das duas filhas do casal e de vários vizinhos. Depois das agressões, o catador foi beber em um bar, localizado em Mariortiz, mesmo bairro que o casal mora. A cabeleireira pediu socorro à polícia e o marido acabou preso, dentro do estabelecimento. Apesar da prisão do companheiro, a mulher tem medo que ele deixe a cadeia. Ele gritou que se eu fizesse alguma coisa contra ele, ele ia me matar, que ele só me matou aqui, porque a neném está dentro de casa. Que absurdo, né? A gente está vendo aí esse caso de violência contra a mulher e a gente traz outro na sequência, porque é o seguinte, a polícia resgatou uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo namorado no sul do estado. Era com essa arma que a gente vai ver a imagem aí, que o suspeito ameaçava a vítima. A mulher era agredida e proibida de sair de casa. Ela conseguiu pedir socorro, mandando uma mensagem de WhatsApp para uma vizinha que conseguiu acionar a polícia. A jovem tinha marcas de violência pelo corpo. O namorado chegou a encostar a arma do lado da cabeça dela e a disparar. Além do revólver, ele mantinha debaixo da cama uma faca e munição. O suspeito de 37 anos foi autuado por lesão corporal, ameaça, injúria e por privar alguém de sua liberdade. Ele foi encaminhado ao presídio. E olha, uma adolescente está desaparecida há 12 dias. O sumiço aconteceu na serra depois que a jovem recebeu uma mensagem pelo celular. Os últimos dias têm sido de muita angústia para a família da adolescente Maria Vitória Prata da Silva, de 16 anos. Isso porque ela está desaparecida desde o último dia 15, quando recebeu uma ligação e disse a mãe que iria em uma distribuidora de bebidas, com uma amiga. Ela recebeu mensagem de alguém e falou com o pai dela que ia até a distribuidora e voltava rapidinho. Eram as 7 horas da noite. E ela falou de quem que era essa mensagem? Quem que ela falou que ela ia encontrar? Não, comigo não falou não e nem com o pai dela. Em casa, a relação familiar sempre foi tranquila. Os pais dizem que ela é uma menina que se dá bem com todos e por isso não conseguem encontrar uma explicação para esse sumiço. A relação nossa com a Vitória foi uma das melhores que teve, né? Porque até então ela ia comigo, muito parceira, ela ia comigo para tudo que eu até lado. E eu não acredito que ela saiu de casa assim, sem dar notícia, sem falar nada. Ela sempre saiu, porém, ela sempre deu notícia, ela nunca desligou o telefone, ela sempre falou onde estava, com quem ia sair. E, de repente, desapareceu. Desesperada, a gente já não come, já não dorme bem. E está tudo muito difícil aqui em casa. Estou sem trabalhar, meu esposo está sem trabalhar. Mandei meu filho para Minas para ficar lá, para ele não ficar sozinho. Só que a gente tem que retornar ao trabalho, né? A vida da gente tem que continuar, a gente não pode parar. E não é só a família da Vitória que passa por essa angústia. Aqui no Espírito Santo, cerca de 40 pessoas desaparecem por mês. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, 90% das pessoas que desapareceram foram localizadas. Os familiares, agora, pedem por mais atenção ao caso. Eu queria pedir um apoio à polícia, para eles estarem dando atenção ao caso. Aqui no bairro tem muitas câmeras, e nenhuma foi puxada até agora. E nos estabelecimentos que a gente passa, para pedir informação, pedir para ver a câmera, eles não liberam para a gente. Ele está olhando essa parte aí para a gente. Alguém que estiver com ela, que mande ela vir embora, que mostre a reportagem, para a gente... A gente precisa continuar a nossa vida, a gente não pode parar onde a gente está. Isso é desespero dessa família, né? A Polícia Civil diz que as investigações e as diligências estão em andamento. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar aí as investigações, pode ligar para a polícia através do 190, ou também por meio do 181. Olha, um jovem foi morto a tiros quando passava de moto no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O corpo de Pedro Ivo Pereira Lisboa Coelho, de 20 anos, ficou caído embaixo da moto. Segundo a Polícia Civil, ele foi morto com mais de 10 tiros. A vítima passava pela Avenida Rio Marinho, quando foi assassinada. Pedro morava em Barra Mares, também em Vila Velha. Parentes foram ao local, mas não quiseram conversar sobre o crime. De acordo com uma colega de Pedro, na tarde deste domingo, ele pegou a motocicleta emprestada para comprar marmita para a mulher. A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela DHPP de Vila Velha, e até o momento, nenhum suspeito foi detido. Olha, gente, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre um caso que aconteceu em Vila Velha também. Olha o perigo. Um homem foi preso depois que ele estava passeando pelas ruas de Vila Velha, num carro de luxo, e ele, de acordo com a polícia, teria disparado tiros para o alto. Ele foi parar no DNL hoje para fazer exame de corpo e delito. A gente está vendo as imagens. Esse é o empresário que foi detido por esse assunto. Dentro desse carro de luxo, enquanto ele disparava os tiros, de acordo com a polícia, tinha uma criança. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre esse assunto. Gente, olha no que terminou. Uma briga boba por causa de uma pipa em Vila Velha. Acabou em agressão e um corte profundo na cabeça. Pois é. Vamos conversar, então, ao vivo com a repórter Tainara Nascimento, que traz os detalhes dessa história. Tainara, essa vítima levou pauadas na cabeça, minha amiga. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. E, exatamente, tudo, como o Jorge disse, por um motivo bobo, por conta de uma pipa. Tudo isso aconteceu no bairro Alvorada, em Vila Velha, na tarde de ontem, que tinha tudo para ser uma tarde tranquila, mas acabou com esse homem com um corte de aproximadamente 10 centímetros da cabeça e esse outro rapaz que aparece nas imagens desferindo, três pauladas na cabeça dele, conduzindo a delegacia. Mas ele não ficou preso e a gente vai entender melhor daqui a pouquinho. Mas, antes, vamos entender o relato que a mãe desse rapaz que foi conduzido contou a reportagem hoje pela manhã. A pipa dele voou, ele foi tirar aqui num poste em frente à minha casa. Esse rapaz, esse indivíduo, veio, todo alcoolizado, segurou ele e deu um soco nele. Ele foi, com a pipa, com o pau que ele estava tirando a pipa, ele foi e deu uma ripada nas costas dele. Ele veio e continuou dando porrada nele. Ele foi e deu uma ripada nele. Mas ele nem, assim, ele estava tão, assim, com a cabeça quente que ele nem sabe, assim, aonde que bateu. Quando eu saí, eu só vi aquele tumulto, aquela bagunça segurando meu filho e falando que meu filho tinha quebrado a cabeça do rapaz. Seguraram meu esposo, seguraram meu filho, não querendo deixar meu filho entrar pra dentro. Meu filho hoje já foi trabalhar, né? Lógico que a gente fica meio, né? Porque é uma coisa que não acontece, né? Mas aconteceu. Pois é, nós ouvimos aí o relato da mãe desse rapaz que chegou a ser conduzido, mas a polícia civil por meio de nota informou que ele assinou um termo porque não havia um elemento suficiente para dar o ato de flagrante naquele momento. Mesmo a polícia militar informando que haviam vídeos em anexo na ocorrência. Agora, a gente também foi atrás desse homem que está ferido. Soubemos que ele já recebeu alta, levou vários pontos na cabeça, mas ninguém da família dele quis conversar com a nossa equipe. A gente vai continuar acompanhando esse caso para entender melhor o que aconteceu, mas ficam aí as imagens, né? De um motivo bobo por conta de uma pipa, todo esse transtorno na vida de duas pessoas, Jorge, Bruna. Agora, impressionante como com o flagrante da imagem, ele não ficou preso. É por isso que causa revolta, né? É revoltante, é revoltante por causa de uma pipa, quer dizer, o outro rapaz podia ter morrido, gente, ele podia ter matado o outro rapaz, olha a violência. Obrigada, Tainara, aí pelas informações. Gente, é o seguinte, vamos dar aqui para a câmera 1, já vamos aqui para o cantinho chamar a Vanusa Santana ao vivo, com a história que a gente já adiantou para vocês, né? Vanusa, minha amiga, um homem foi preso em um carro de luxo porque ele estava atirando para o alto no meio da rua. É com você. Exatamente, o suspeito foi identificado como Alexandro Leão Vieira, de 36 anos, ele que foi preso ontem à noite ali nas proximidades do bairro Santa Paula, na rodovia do Sol, depois aí de uma perseguição feita pela polícia. Começou assim, ele teria ido a uma cavalgada e então ganhou a competição e resolveu comemorar, sabe como? Dando tiros para o alto dentro do carro. Além dele, estavam dentro do veículo, que é um veículo de luxo, modelo Camaro, segundo a polícia militar, e aí ele passou a dar tiros para o alto ali no bairro Santa Paula. Dentro do carro, como eu dizia, estavam a mulher dele, mais uma amiga e uma criança de cinco anos. Essa criança é filha dele, presenciou todos os disparos, ela que estava dentro do carro ali no colo da mãe, acabou aí presenciando toda essa confusão. Hoje de manhã, ele depois de ser preso, passou pelo DML, vocês de casa acompanham agora a fala dele. o tiro foi feito em um sítio que dois rapazes na hora que eu estava saindo do sítio na porteira me abordou e eu dei o tiro e saí em fuga. O que você não parou o carro quando a polícia te abordou? Tinha uma criança no seu carro, você acelerou. Parei o carro, sim. Havia 80 por hora, só olhando os radars, não tem nenhum radar que eu passei 80 por hora. Pois é, né? Essa historinha que ele tentou contar para a imprensa no DML não convenceu a polícia porque ele foi autuado por porte legal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e por dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão. Ele estava sem carteira. Ou seja, estava sem habilitação. Hoje pela manhã, depois de passar pelo DML, ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Bruna e Jorge? Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações botando a vida de um monte de gente em perigo, né? Obrigada aí, minha amiga. Bom trabalho. Um morto e cinco feridos num grave acidente na BR-101 em Ibirassu. Dois veículos de passeio bateram de frente depois que um dos veículos teria feito uma ultrapassagem proibida. Um dos motoristas morreu de 32 anos. Gente, morreu na hora. Uma jovem de 23 que estava no carona foi socorrida para o hospital Jaime Santos Neves na Serra. No outro carro havia duas crianças que foram levadas para um hospital em Aracruz. Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves. Gente, é o seguinte, agora, meio-dia e 44 minutos, a gente vai falar sobre um assunto polêmico aqui no estúdio, né? Uma professora do IFES, do interior do estado, que criou uma página postando fotos sensuais, né? OnlyFans é o nome aí dessa plataforma de conteúdo adulto. Ela conversou com a gente, né, Jorge, falou aí sobre a repercussão do caso. Rosana Reis foi denunciada pelo pai de um aluno ao Conselho de Ética do IFES de Santa Tereza, que é onde ela trabalha. Pois é, de acordo com a professora, o IFES também abriu um procedimento por ele mesmo. Todos vão ser apurados agora, no dia 30, numa reunião. Eu conversei com a Rosana, uma parte da entrevista a gente exibiu no sábado e agora a gente vai ver novos trechos. Vamos ver. Primeiro eu queria agradecer que você está recebendo a gente aqui. Todas as suas reportagens, professora, viralizaram. Acredito que você esteja recebendo aí uma enxurrada de mensagens. Como é que está sendo isso na sua vida a partir dessas divulgações nacionais, locais? Já tinha feito muita vontade também do aula na segunda. Até então, todo mundo estava sabendo, mas isso não era viralizando, vamos dizer assim, né? Cheguei lá para dar aula dela normalmente, os alunos não tocam no assunto, os professores também não tocavam no assunto, até em volta com a aula. Não paro de lidar com, não paro de nos falar, comentar, não entendendo. Alunos já saem da instituição, não falam disso, preocupados, todos nos diálogos, visualizando, né? E agora, ficou um volume muito menor. Qual foi o momento em que você resolveu fazer essas fotos sensuais e por que resolveu fazer as fotos sensuais? É, hoje olhando bem, eu pensei muito bem, né? Não tem tanta ideia que você olha e quer fazer e falar ah, vou fazer também? Não foi uma coisa que eu pensei muito, muito bem, eu acho. Você pensou por dinheiro, por exemplo? Também, acho que foi. Eu comecei a me achar que eu ia ter essa situação de elogio, eu não sabia como era isso. Eu nem conhecia esse meu lado certo. A gente sabe que tem dois lados, né? Quando a gente está numa corrida, tem aquele que vai dar a mão e tem aquele que vai botar o pé para a gente cair. Como é que você está vendo esses dois lados? Dá para você pesar esses dois lados agora? Na rede social, mensagens que você está recebendo? Agora, depois de tudo, eu estou vendo que eu não soube de apoio, a gente não tinha nem conhecido. Eu vejo assim, as mensagens que o pessoal falam, ah, não estou lendo. É 90% de mensagem de apoio. Tudo da ONU, da academia, amigos que eu achava que estavam bem estranhos, mas agora eu faço um... Apoio, assim, gente desconhecida. Vinha pensando, falou o que foi história, você não estava fazendo nada de rápido, você não estava fazendo um crime. Então, isso está sendo muito, muito bom. Eu li numa reportagem que diz que você teve um casamento muito longo, saiu desse casamento, apresentou um quadro depressivo, vamos dizer assim, e também viu essa questão como uma redescoberta do seu corpo. Isso procede? Procede. Eu me casei com o primeiro namorado que eu tive quando eu estava no começo da faculdade, então eu fiquei muito perto. 22 anos, praticamente, desde 2000, né? 22 anos, e a pandemia se gastou muito no nosso relacionamento. Eu fiquei realmente depressiva, fiz um tratamento psicológico, paguei. Eu estava com... No pandemia, eu comecei a ficar muito estressada, eu comecei a beber, mas eu acho que ia ter problema perto do algoritmo, na minha opinião, porque eu estava bebendo para todo dia. Como é que você recebeu essa denúncia no Conselho de Ética do IFES de Santa Tereza? A verdade foi assim, o Comitê de Ética me mantém sem sigilo, na verdade, eles não me falaram. Eu estava no tempo, eu não sei, por exemplo, o IFES, e eu fui sentar para a Barmaní e tinha uma pessoa na minha vida, como eu já tinha, eu não sei. Eu não sei, está pronto, o processo é, como é? Não, a gente tem que ser um processo. Uma denúncia de um cara de aluno, então, é que eles confirmam. Quando o pessoal vai lá e me perguntam, oficialmente, a reportagem, eles sabem, nós temos um processo, denúncia, devidoria, desconto de sigilo, mas o que me adiantava em algo com as pessoas é que eu tenho dois processos, um próprio instituto, que é um processo por ofício, sem a denúncia e um por denúncia. Eu imagino, assim, que talvez a minha atitude para a instituição pode manchar, se eu for, se eu estiver, se eu estiver, se eu estiver, se eu estiver com um crime, sei lá, traficando, fazendo coisas que são ilegais, se eu estiver com crime, então, se eu estiver traficando ou, sei lá, se eu estiver com algum tipo de crime, de uma coisa assim, que é ilegal, isso realmente, talvez, assim, nem tenho certeza, poderia falar assim, ah, está chamando o nome da escola que está fazendo uma coisa legal, que todo mundo sabe que é errado, mas você te dar fotos sensuais, não é uma liquida ilegal que está imoral. Se for para sair das plataformas, para parar de publicar as suas fotos, você vai fazer isso? Dependendo de como for, eu não tenho um advogado, eu não sei o que tem que ver, eu não queria parar, é uma coisa que eu estou gostando, é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu faço nas horas baixas, não queria, mas dependendo, eu vou ter que parar, eu não sei, porque se for a mesma coisa, eu vou tomar passagem administrativa, se eu for, porque eu disse que perdeu meu emprego, como eu disse, eu não quero perder meu emprego, foi muito difícil conseguir, eu concorri só com o doutor. Queria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores, para a nossa audiência que estiver te assistindo agora, as pessoas que estão te criticando, que não entendem a sua vida, não entendem o seu motivo, o que você tem para dizer para elas? Olha, as críticas a gente tem que estar sempre esperando, se você vai fazer uma coisa, você não pode parar de criticar, depende de quem, de que forma, algumas críticas eu não levo em conta, o que eu estou levando mais em conta mesmo são as mensagens de apoio, isso aí, nossa, a gente ouve falar, mas o que acontece com você, realmente tem um significado muito grande, assim, todo esse apoio que eu estou vendo, pessoal que acompanha, que comenta, nas reportagens, no momento de contato comigo, está sendo muito legal, mudando muita força, não desista, você está certa, você é ótima, você é perfeita, está linda, então, essas mensagens, eu queria agradecer, esse apesar de jovem. Pois é, gente, em nota, o IFES informou que a Comissão de Ética teve conhecimento do caso, a partir da denúncia recebida pelo sistema Fala.br, que é o sistema de ouvidoria do governo federal, a denúncia está na fase de procedimento preliminar pela Comissão de Ética, afirmou que não se trata de um processo administrativo que possa resultar em uma punição, neste momento, busca-se apenas um esclarecimento dos fatos para a pessoa denunciante e também para a instituição. Ao final, caso seja constatado uma infração ética, é proposto um acordo para que a pessoa denunciada faça ajustes em relação ao que for necessário e o processo aí corre em sigilo. É, a gente pediu várias opiniões, então, você pode entrar na nossa página, arroba TV Tribuna, jornalismo, no Instagram, já tem vídeo lá e faça o seu comentário. É isso aí. Gente, vamos seguir aqui na câmera 1, porque é o seguinte, dois homens foram presos no aeroporto de Vitória porque estavam com drogas amarradas ao corpo. Os mais de 6 quilos de cocaína foram encontrados amarrados às pernas dos suspeitos de 34 e 28 anos. Os homens foram abordados e presos quando desembarcavam em voo que vinha de Cuiabá e agora eles estão à disposição da justiça. Pastores de 11 países como a Rússia, Estados Unidos e África estão no Espírito Santo. Eles participaram de um seminário realizado em Domingos Martins pela Igreja Cristã Maranata. Temas como a importância da paz em tempos de guerra foram abordados. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora é a repórter Manuela Machado. Boa tarde, Jorge e Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui para conversar com o vice-presidente da Igreja Cristã Maranata, Alexandre Gueiros, que também está recebendo 11 pastores de todo o mundo. Pastor, é importante esse encontro de vocês para falar aí não só do amor, mas também, infelizmente, da violência, da guerra. Prazer dirigir meus telespectadores. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui recebendo pastores da antiga União Soviética, também pastores do sul da Ásia, como o Paquistão, Sri Lanka, Indonésia. E esses pastores vieram para um intercâmbio de experiências que eles têm realizando a obra de Deus em seus países. E nós compartilhamos, então, as nossas experiências, o nosso entendimento da palavra de Deus. Tem uma presença aqui, um pastor que veio da Rússia nessa época tão complicada, né, para eles. Sim, o pastor Sergei Punka, ele nasceu na antiga União Soviética e mora atualmente nos Estados Unidos, mas, de três em três meses, vai à Ucrânia para evangelizar naquelas regiões atingidas pela guerra. Vamos ouvir a palavra e o seu traduz. É um prazer grande estar em vosso país, muito bonito este país. Nós estivemos lá no cenário da guerra. E tudo aquilo que eles construíram em um segundo é destruído. Por isso, desejamos muito a paz que há no Brasil. E o próximo encontro já está marcado? O próximo encontro provavelmente será nos países deles. Em setembro, um grupo de pastores brasileiros estará visitando alguns desses países. Sempre transmitimos, sempre gravamos e repassamos as nossas igrejas aqui no Brasil. Muito obrigada, pastor. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Manoela. Obrigado. E já, já, a gente volta com os gols da rodada. TN1 de volta, hora dos gols do Brasileirão. A partida entre Flamengo e Santos terminou com vitória para o Mengão, que venceu aí por três a dois. Jogaço também, muitos gols. E o Palmeiras e Botafogo em Gê. Maravilha. Tiquinho e Soares bombando, hein, gente? É isso aí. Um a zero para o Fogão. Está líder isolado. Líder isolado. Mandou muito bem ali contra o Palmeiras. Está na hora de encerrar o TN1 desta segunda-feira. Boa semana para a gente, Bente. Beijo, até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.